Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que o Poder Judiciário não pode determinar que terceiro cumpre obrigação pela qual não é responsável. O colegiado definiu que a possibilidade prevista no Código de Processo Civil de um terceiro cumprir obrigação que cabe ao executado exige o consentimento deste terceiro e, portanto, não pode ser determinada pela Justiça. O caso julgado envolvia uma área desmatada e uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de São Paulo, na qual o município de Guarulhos foi condenado a controlar e fiscalizar a região degradada. E a proprietária do local deveria realizar ações para restaurar a vegetação. Mas após a particular não adotar as medidas necessárias, o Ministério Público alegou que o Código de Processo Civil possibilitaria exigir que um terceiro, no caso o ente público, cumprisse a obrigação da proprietária. O TJSP aceitou o pedido e o município de Guarulhos recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, o Tribunal Paulista violou o CPC, pois é prevista a possibilidade e não a autorização imediata de transferência de responsabilidade. O ministro explicou que para se aplicar essa medida é exigida a concordância do exequente e também do terceiro. A primeira turma seguiu o entendimento do relator e assim afastou a obrigação imposta ao município.